Vocês me mandam perguntas todos os dias nas redes sociais e eu respondo sempre o máximo que eu consigo. E a gente aproveita esse quadro aqui para responder mais perguntas ainda do que vocês já me mandam lá no Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, siga lá. Vou botar o meu arroba aqui para você seguir. E o João que está filmando aqui selecionou algumas perguntas. Aleatório, não estou nem vendo. Vai, manda aí, João. Primeira pergunta. O que acha da B3 intervir na IRB3? Focando só no fato de intervir quando o público pode comprar. Cara, eu não sou perito em leilão. Eu sei que existem certas regras de leilão da B3. Eu entendo que tem muito investidor, pessoa física, de certa forma incomodado. Eu não sei, sinceramente, se com razão ou sem razão. Porque tem regras para que você possa fazer leilão, para que a B3 faça leilão lá. Eu acredito que eles devem estar bem a par das regras da sua própria instituição. Agora, eu vejo uma certa insatisfação de pessoa física, não sei o quê. Cara, eu acho que se a sua estratégia de investimentos para ter sucesso depende se a B3 vai fazer um leilão ou não, cara, eu acho que você está com uma estratégia que deveria ser revista. Os meus investimentos, independem do preço dos mecanismos de leilão, tem aquela frase do Warren Buffett, se a bolsa ficar 10 anos fechada não muda nada, ele diz algo mais ou menos assim. Para mim é a mesma coisa. Quando eu compro uma ação do Google, do Facebook, eu não estou olhando para a cotação do próximo dia, se vai ter leilão ou não. Se fechar a bolsa, para mim não muda muita coisa, porque eu estou comprando uma empresa que tem fluxos de caixa que no futuro acho que vão ser crescentes e ainda não estão precificados no papel. Agora, o camarada vai lá e compra uma empresa com prejuízo, que já teve histórico de fraude e daí está comprando porque acha que vai vender para outra essa batata quente no futuro e daí vem um leilão ali da B3, meu amigo, eu acho que talvez você devesse repensar a sua estratégia de investimento. Eu acho que poucas pessoas são bem-sucedidas com essa abordagem especulativa. Eu acho que a maior parte dos investidores que eu conheço de sucesso são aqueles que têm uma abordagem de longo prazo, focando na geração de renda, dividendos, enfim, essa abordagem que a gente cria aqui na Sumo. Se você tem uma estratégia de investimento que depende se vai ter leilão ou não, eu acho que você está no mau caminho. O Romulo GF87 pergunta, os FIIs foram muito ruins no último ano, tenta melhorar? Bom, a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer é não analisar somente um período de um ano. Se você for ver 2, 3, 4, 5, 10 anos de fundos imobiliários, foi uma categoria muito vencedora. Se você pegar, e eu já fiz esse estudo, desde a criação do IFIX, que é o índice mais antigo de fundos imobiliários, você vai ver que o IFIX superou a Ibovespa, a CDI e os principais índices do mercado acionário. Ou seja, pelo menos até hoje foi um ótimo negócio investir em fundos imobiliários. É verdade que nos últimos 12 meses não foi o melhor investimento do mundo? Sim, é verdade. Agora, falar um pouquinho de futuro. Quando eu vejo os fundos imobiliários pagando entre 6, 6,5% de yield, na média, óbvio que tem fundos que pagam mais, fundos que pagam menos, mas a média é mais ou menos essa, eu acredito que os fundos imobiliários estão ali num patamar, vamos dizer assim, bem precificados. Eu acho que quem compra hoje não vai fazer o melhor negócio do mundo, por outro lado, não vai fazer o pior negócio do mundo. Está bem precificado. Ajustado ao risco, eu acho que é um negócio ok. André Cabral.png. Qual a sua abertura favorita no xadrez? Tinha algum jogador que te inspirava? Cara, eu jogava xadrez e eu botava E2, E4. Gostava dessa. Eu sempre gostei muito do Caspar Aure. Dicas para um bom valuation. Cara, consiga o máximo de informação possível. Por quê? O difícil do valuation não é você aprender a formulinha lá, tá? Isso aí é a parte mais fácil. O mais difícil é você ter respostas para as perguntas relevantes. E primeiro, saber qual é a pergunta relevante. Você vai analisar uma empresa como a Apple. Eu acho que tem uma... Qual que é a dúvida relevante de Apple hoje? Qual o novo negócio que ela vai entrar? Ela vai ter sucesso em saúde? Ela vai ter sucesso em carro? Porque essas são as perguntas relevantes. E você tem que ter boas respostas para essa pergunta. Se você não sabe sequer formular qual que é a pergunta relevante para aquele caso, geralmente existem uma, duas, três perguntas muito relevantes. Se você não sabe nem formular essas perguntas, você vai ter uma dificuldade. E se você formular a pergunta e tem a resposta errada, aí é pior ainda. Então, eu acho que o bom analista é aquele que sabe fazer as perguntas que são relevantes para aquele caso e consegue dar respostas corretas para essas perguntas relevantes, tá bom? Aprender a matematicazinha, você compra o livro do Damodaran aqui e você vai aprender, tá? É trabalhoso, mas você vai aprender. Agora, fazer as perguntas certas, você precisa ter uma análise 360 que só o tempo vai te ajudar a ficar calejado para fazer as perguntas corretas e buscar as respostas corretas a essas perguntas. Você segue 100% as carteiras recomendadas da Suno ou faz alguns aportes paralelos? Não, não. Eu sigo 100%. Desde o início da Suno, eu só compro ativos indicados pela Suno, obviamente, respeitando a legislação vigente, tá? Eu sou um analista CNPI, eu tenho que seguir as regras do meu regulador, no caso a PIMEC, tá? Tem ali as regrinhas, só pode negociar tantos dias depois da recomendação e eu não vendo ações. Muita gente chegou aí no período de abril, período de divulgação de imposto de renda e o Assis Bruno pergunta, vale a pena eu mesmo fazer minha declaração de imposto de renda? Comecei a investir há pouco tempo também. Cara, eu acho que isso é um serviço como outro qualquer, tá? Tem gente que faz o autoatendimento, faz o autosserviço lá, faz a própria declaração e tem gente que contrata um contador. Eu prefiro contratar um contador. Trabalho também com a contadora da Bolsa, um forte abraço Alice, contadora da Bolsa. Eu acho que é um serviço como outro qualquer, tá? Você pode cortar o seu próprio cabelo, você pode ir no barbeiro, né? Tem gente que gosta de cortar o próprio cabelo e vai economizar. Eu prefiro não economizar nisso, eu prefiro contratar um profissional e fazer, mas reconheço que não sou todo mundo, né? Então, é uma questão pessoal. JV Underline Corrênt pergunta, como seria o Brasil com taxa de juros 0% ou negativo? Pô, seria interessante, cara. Acho que, de certa forma, é o mundo que a gente está vivendo, né? Você vê uma ascensão do número de pessoas querendo empreender, você vê um aquecimento muito forte da indústria da construção civil, você vê juros baixos. O que a pessoa faz? Começa a tomar juros de longuíssimo prazo, como é os juros imobiliários. Eu mesmo, que sempre fui um cara que falava vocalmente a favor do aluguel, já começo a fazer conta e falar, poxa, talvez valha a pena eu comprar um imóvel financiado, ao invés de ficar no aluguel, né? Numa análise puramente matemática e desapaixonada. Eu entendo que tem gente que, poxa, tem uma fissura por derrubar a parede e fazer obra, né? Eu não tenho essa fissura, não tenho esse vício, né? Eu, tendo uma cama lá pra eu dormir, pra mim já tá bom, né? Mas a indústria da construção civil vai crescer. O mercado de capitais vai crescer bastante, já tá crescendo também. Então, acho que é mais do mesmo. De certa forma, a gente tá vendo esse ambiente, né? Quando eu vejo o CDI A2, o IGPM na casa dos quatro, e muita gente usa o CDI como referência, e, de certa forma, a gente já tá vendo uns juros muito baixos, né? Então, esse aquecimento na construção civil mesmo, com um certo desemprego, é a consequência. Acho que seria mais do mesmo, né? O que eu digo mais do mesmo? Mais investimento em construção civil, mais dinheiro na mão do empresário pra fazer investimento, e mais IPOs, mais atividade no mercado de capitais. Então, beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais um Perguntas e Respostas comigo, com o Thiago Reis. Se você gostou desse vídeo, já dá um likezinho aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. E, pessoal, não se esqueça, a Sun vai fazer aniversário agora, em fevereiro a gente vai ter uma promoção super especial, tá bom? Vou botar um link aqui pra você se cadastrar. Não deixe pra depois.